Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora o que é notícia no Parlamento Municipal de Santa Maria. A Câmara de Vereadores participou da abertura da Feira do Livro. A 46ª edição tem como tema Devore um Livro para Descobrir Novos Mundos e acontece na Praça Saldanha Marinho até o dia 11 de maio. No dia 4 de maio, às 5 da tarde, ocorre o lançamento de duas publicações editadas pelo projeto Lei do Livro, promovido pelo Parlamento Municipal. Está aberto o período para participar da edição de 2019 da Lei do Livro. Podem ser inscritas obras com temas regionais ligadas à cultura santamariense. Poesia, crônica, romance e história são os temas contemplados pela legislação. Os interessados devem protocolar a publicação na Câmara até o dia 20 de junho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis omissões do Poder Executivo Municipal na fiscalização das Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens de Santa Maria, realizou mais três depoimentos. Foram ouvidos a ex-diretora do Lar de Miriam, Susan Sangói, a ex-secretária de Desenvolvimento Social do município, Lorena Santos, e a ex-funcionária do Lar, Eunice Medianeira Dias. Foram instituídos dois programas educativos na sessão plenária do dia 30 de abril. São eles o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo e o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre jovens e adolescentes. O transporte de passageiros por aplicativos começa a ser discutido na Câmara Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 2 de maio, foi formada uma comissão especial que irá analisar o projeto de lei do Executivo que regulamenta o serviço. O autor do pedido para a formação da comissão é o vereador João Caos. A presidente do Poder Legislativo, o vereador Acida Brizola, esteve na Universidade Federal de Santa Maria em visita oficial ao reitor Paulo Burman. Entre os assuntos tratados, o corte de investimentos nas universidades públicas do país. Está aberta para visitação a mostra ao Poder Legislativo no processo de inclusão. A exposição faz parte da Semana da Câmara, que tem como tema acessibilidade. A programação da semana sai até o dia 10 de maio. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, na TV, canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.